E aí, eu sou o Hudson Xavier, vocês pedem demais, mano, acho que é a série mais pedida recentemente, Minas no Grau. O esquema hoje é quem? Tem mina com unha, começa com jota, tem bicicleta perífara, portal ilha em rosa, mas não é a Julinha. Japinha. Fala mesmo, Japinha. Firmeza? Firmeza. E hoje a Julinha veio aqui pra... Não, não é a Julinha que veio, não, é desculpa, é a força do óbito, é muita Julinha. Julinha toda hora, desculpa, viajou com nós pro Rio de Janeiro, é só a Julinha, Julinha na minha vida, eu não aguento mais. Graças a Deus que ela hoje não tá aqui. Glória. E hoje é o vídeo com a Japinha que vai tentar surfar no grau sem pedalar, né? Vai só subir pedalando e surfar tudo. Seu pai te trouxe aí, quer mandar um abraço pro pai, pra mãe, pra avó, cachorro? Quer mandar um abraço pra minha mãe, tá do outro lado do mundo e pro meu pai também. Sua mãe tá no Japão? Tá. Como é que fala alguma palavra em japonês? Sayonara. Sayonara. É tchau, sayonara, né? É. É, era que era melhor um tchau pro final, né? Então nós falamos no final também. Então deixa o like, mano, pra incentivar outras meninas a vir aqui também, a gente continuar essa série. Meta de, sei lá, quantos likes? Trinta. Só trinta? Trinta mil. Ah, bom. Trinta mil likes e se inscreve no canal pra não perder mais nada aqui. É nóis, agora sim, pra sua mãe lá, o... Sayonara. Infelizmente, ninguém quer colocar, mas tem que pôr. Não é. Não sei isso aqui. Aí, deixa eu ver. Olha a cara dela de quem quer usar capacete. Mano, só, se liga, tamanho da descida. Mano, ela é meio ambiciosa, a meta dela é toda rua. Para de pedalar no poste e aí vai até lá embaixo. Pode ser. Você achou ruim? Por quê? Hã? Você é surda! Só cuidado aqui, ó. Você viu que a rua é meio caída pra esse lado, né? Uhum. É muito torta. Torra, bora pra esquerda. Ah, que bom. Eu gosto é quando erra mesmo, senão o vídeo acaba. Chá da p***, chá da p***, chá da p***. É isso? Não é não? Não é não. Não é isso. Também tô achando que ela tá caindo muito pro lado da rua ruim, mano. Foi. Foi, acabou, não foi. Foi ou não foi? Não foi, não foi, não foi. Já era, foi, né? Ela é boa, hein, mano? Não é de amor. Cadê? Foi ou não foi? Não foi, não foi. Não foi, não foi, não foi. Tem que descer até lá, né? Volta o carro arrependido. Não sei se eu te falo, que eu falei assim, é melhor deixar ele só até o poste, né? Os moleques falaram, não, não, manda ela ir até a esquina. Você vai até a esquina. Eu falei que você deveria até a água. Até, ah tá, até o pai dela lá, até o poste. Os moleques falaram que você é monstro, que você vai até a esquina, e aí? Até a esquina ou até o poste? Nós tenta, até a esquina. E se não der? Aí não deu. É, pelo menos coragem ela tem, né? Valeu. Acho que agora já vai, já. Agora vai, acabou. Vai até a esquina. Se tiver curtindo o vídeo, já tá ligado. Se inscreve no canal pra não perder nada. Tem vários outros bagulho aqui. Tem react, tem esse, menos no grau. Tem viagem no Portal Willian. Então você não vai se arrepender. Se inscreve. Agora foi rápido. Quase matei a senhora. Não consegue, né? Foi o vento! Era um tapa, né? Até pra responder ela não fala. Foi o vento? Foi? Foi. Aê, falou! Aê, falou! Ela falou! Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. Não pode ser até aquele segundo poste lá? Depois do seu pai? Não. Como é que é? Pera aí. Como é? É que ele perde velocidade. Eu queria ir até aquele poste lá. Até onde estão os pombos ali, né? Tá. Penúltimo poste. Passou o penúltimo poste, já era. Tá. Tá, fechou. Grava o seu daqui. Vai essa um pouco mais rápido que você vai conseguir. Ixi, pegou a parte torta da rua. Estou na parte esquerda. Errou! Por isso que eu falei pra ela que se ela conseguisse ir mais rápido pedalando, a roda ia girar mais, mano. Falta pouco, pai. Mas tá difícil. Vou até descer essa atrás correndo, que eu sei que ela vai acertar nessa. Foi. Já vou até descer que foi. Essa aí foi. Essa aí foi. Essa aí foi. Essa aí foi. 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 Não foi. Não foi. Não foi. Ixi, parei. Não, vou. Ixi, será que ela vai? Ou vai? Vai. Não foi. Que merda, hein? Caramba, são quantos metros? É muito pouco. Dá o quê? Uns 10 metros? Nem 10 metros. Já vou te esperar aqui embaixo, já, hein? Tá bom. Já sei, vou motivar ela. É agora, hein? Motivação, hein? Ó, motivação é tudo, fica vendo. Ela tinha pego esse quadro lá na loja do Portal. O Portal fez bem mais barato pra ela, porque ela é menina, tá ligado? Pra incentivar o esporte no feminino. Só que, como a gente não acertou nada ainda, deixei com ela aí pra quando ela pudesse. Se ela conseguir chegar até lá embaixo, não precisa pagar o quadro. O quadro é seu. Nossa. Na faixa. Vasco, de graça. Valendo o perifer, hein, não? Agora motivou, não? Mas aí botou mais nervoso em mim. Vou até ficar com o seu pai na expectativa lá. É agora, hein? Caramba, que cara, filha da puta, mano. Ó a Roma, puta. Mano, eu desacreditei que ele fez isso. Falei, não, ele tava vendo o que ele vai fazer. Ele vai passar, mas vai passar pra lá. Ele fez, tipo assim, fogo, puta. Passou no meio. Como é que pode ter gente filha da puta, né, mano? Vamos de novo. Vai lá. Agora, filha, solta mais um prêmio. Se eu soltar, eu caio. O medo tá um pouco a mais de cair. Não tá nem passando perto de cair. Você tá suave. Errou! Mentira. Japinha, pensei numa coisa aqui. Agora vai. Por quê? Vim rápido e subir, só que você não consegue subir muito rápido. Ao invés de fazer isso, pedala mais no grau e depois para de pedalar. Agora foi. Agora subiu bem. Agora subiu bem. Agora vai. Não entorta, não. Vamos em seguida pro lado esquerdo. Vamos em seguida pra esquerda, pelo amor de Deus. Mas por que não levantaram a mão? Não foi, não? Agora eu fiquei apreensivo. Acho que foi. Foi. Foi? Depois do primeiro pôr. Foi? Não! O quê? Como assim? Pai, dito, coloca aquela música lá chorando. Não sei nem onde é que tá essa aqui. Chegou não? Ele disse que não. Puta merda. Vai ter que ver na câmera? Não, o Gustavo não dá boi. Ele é filha da p***. É. Ele não dá boi. Não, ele não dá boi, mano. Com a Julinha lá, faltou tipo um metro assim. Aí o Gustavo foi, né? Aí ele olhou pra mim assim. Que triste. É agora. Ai. Ah, tô cansado, velho. Calhou, calma aí. Se não deixar cair, foi. Agora sim, se não deixar cair, foi. Se não deixar cair, foi. Não, 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 não. Graças a Deus. não mentira foi sim foi sim eu olhei pro lado ainda que susto achei que não tinha ido faz comigo não oi Gustavo você trolou agora que susto caramba mano pode agradecer o coach ai puxou o pai valeu a insistência em se inscreva no canal foi muito esforço pra ela conseguir tudo isso muito da hora quando tem um pai apoiando assim a gente sabe que é raríssimo então deixa o like quantas metas mesmo 30 mil aumenta pra 40 foi muito esforço é 40 mil gente que eu tô vestindo aqui mais de mil vezes já se inscreve ai gente por favor Portal Willem Willem Bike Como Nunca vai passar vergonha